A apresentação e o Seminário Internacional A apresentação e a apresentação e a apresentação da linguagem portuguesa. Então veja, é também importante para mim, se for permitido, o senhor João e toda a comissão organizadora, que eu possa usar algumas expressões ou palavras de modo chave para atingir a maior parte desse público que são jovens. Então, para eles, eu sei o quanto a língua portuguesa é um desafio, como disse muito bem a senhora embaixadora de Portugal, como disse o senhor Felipe, e porque eles também conhecem muito bem, sobretudo o senhor Felipe, conhece muito bem essa realidade linguística de Timor. E, considerando esse desafio, é importante para mim sair daqui certa de que jovem Cira Roto, Nebe, Helen e Rani agora, todos os jovens que estão aqui, compreendam um pouco da minha fala. É importante barrar o catac imi jovem Cira, belem compreender a unha colhia. Ok? Então, continuando. Portanto, o português de Timor vai ser o português de Timor. Vai ter muitas palavras que vão ser introduzidas no português de Timor das outras línguas maternas. Imagino que essa evolução no futuro seja de incorporar palavras vossas. Nós, em Portugal, por exemplo, já temos influência do Brasil. O português de Portugal já não é o português de há 50 anos. Nós já temos muitas palavras do Brasil. Já temos palavras de Angola. O bué, que é uma palavra de Angola, hoje em dia diz-se bué em Portugal. É uma palavra angolana. Portanto, nós, num dia, vamos ter palavras de Tétum no português. Ambiente e cerimônia nelaudia que também é a apresentação. Nós já temos oportunidade dos estudantes Cira, velhato crítica, perguntas no sugestão, barador Cira, língua o tópico e de ida que no barador Cira, rato e o seminário referem. Abertura 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 Obrigado.